Olá, nesse vídeo ensinaremos a cadastrar os períodos de apuração para IRPJ e CSLL para empresas tributadas no lucro real ou lucro presumido. Vamos lá? Acesse o TAF, Atualizações, Encerramento do Período, Apuração de Impostos. Clique em Incluir. Informe para qual tributo você deseja cadastrar o período de apuração. Informe se o período é anual ou não. Se o período for anual, você deve informar o dia 1º ao último dia do ano. Informar uma descrição. Você pode alterar, neste momento, a alíquota adicional. Informar o percentual de doação. E informar alíquotas por atividade. Lembrando que esses campos são opcionais. Clique em Incluir. Registro inserido. Caso a sua empresa seja de lucro presumido, você deve ter períodos trimestrais. E no seu cadastro de tributo, deve ter sido informado competência trimestral. Pronto! Nesse vídeo, ensinamos como cadastrar os períodos de apuração. Até o próximo vídeo!